Há brasileiros entre os mortos no atentado em Nice, na França, na semana passada. O Itamaraty está em contato com os familiares e o presidente em exercício, Michel Temer, determinou que os esforços sejam redobrados para dar assistência a elas. Em nota, o consulado brasileiro em Paris confirma a morte de duas pessoas de nacionalidade brasileira entre as vítimas fatais do atentado terrorista em Nice, na França, na quinta-feira da semana passada. O consulado não divulgou o nome das vítimas, mas disse que está em contato com os familiares e que um diplomata e um agente consular foram para a cidade de Nice para prestar todo o apoio e assistência às famílias das vítimas. No domingo, também por meio de nota, o presidente da República em exercício, Michel Temer, determinou que o Ministério das Relações Exteriores redobre os esforços para dar total assistência aos brasileiros atingidos pelo atentado na cidade francesa. No dia 14 de julho, um homem dirigindo um caminhão atropelou várias pessoas que estavam assistindo a queima de fogos em comemoração ao dia da Bastilha. 84 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. 85 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 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.